Boa rapaziada, mano, antes de comer esse vídeo aqui, ó, quero falar que eu tô bem Fui meter o louco nos caras aí, mano, não recomendo pra ninguém, não faça isso Tava sem capa, tava errado, fui meter o louco, fala aí, Guão Fui meter o louco, Guão Mas é isso, rapaziada, no mundo nem sempre é fuso Detalhe, rapaziada, detalhe pra ele, eu falei assim pra ele, mano, não vai com essa moto, não vai com essa moto, eu falo isso Mas quando é pra acontecer, acontece, rapaziada, no mundo nem sempre é flores Não faça isso, mano, não faça isso Vou postar o vídeo aqui, ó, esse vídeo, eu tinha acabado de sair lá Os caras levou minha moto, desci a rua, tava o Igor Celestino e ia lá já me esperando Os caras é zica, já desci, os caras já ficou como Fica suave, pessoal, fica suave, falando, me motivando Não vai tirar, fica suave, fica suave, me tentando tranquilizar Só que eu já comecei a dar risada também E fiquei firmão, parceiro Mano, não deixa nada tirar seu sorriso, mano, nada, nada, independente Não deixa nem uma moto de 100 tirar seu sorriso, entendeu, rapaziada? Um exemplo aí, mano, é o Kevin, mano O Kevin tava firmão, suave, do nada, ele se foi Mesmo a fita eu falo pra vocês, mano, a vida é um sopro, entendeu, vamos dar risada, mano Dependendo dos problemas, moto é só um detalhe Sua moto é bem material, afinal eles trabalham, é comprar outro e é isso Forte abraço Mano, que vale a fé, rapaziada Mas é isso mesmo, acompanha o vídeo aí, mano Tá tudo gravadinho, rapaziada Vamos tirar lá no pátio E é isso mesmo A moto tá em diesel, né, moto roubada E é isso mesmo, forte abraço aí, acompanha o vídeo Tchau, obrigado E aí, amigo O que você tem a dizer? O que deu? Muito salado Mano, tá ligado, rapaziada Nem sempre dá bom, mano Tava todo errado aí Como é que fala com meus caras? Apreendi fuga É assim que fala? Como é que é? Apreendi fuga É? Como que é? Apreendi fuga, gente, mano Abriu fuga Não façam isso em casa E ó E nem na rua Apreendi fuga Apreendi fuga Fui bom Fui querer fazer o que, Jota? Confira um pouco, pessoal Fui vissadão E deu o que? Deu merda Aconteceu que não era pra acontecer Mano, tem que ir pra não chorar E as ideias é o seguinte Não faça isso em casa Vida que segue Vocês vão acompanhar aí Vou tirar o bagulho Independente, filho Parar com grau? Nunca Independente Nem que nós empinadinho De moto leilão Nós vende a meota Compra um acente Poucas ideias, filho O que nós gostamos Nós gostamos de grau Perdemos mesmo Não foi dessa vez Nem sempre dá bom Vocês tá ligado? E as ideias é o seguinte, mano Já chega o parceiro aqui, ó JR Quando sair de lá Que vai dentro do seu Vai ser ele Então vocês tá ligado Bicho é o tal Lento, vocês viram o vídeo lá Mano, precisou de coisa aqui Pra lavar a moto Qual é o JR? Júlio César Romano 94, velho? 147 147, entendeu? Vocês vão acompanhar aí Vou gravar tudo Ganho na tirar Quantos vai ficar Se eu vou vender ela Se eu não vou Isso aí só Deus sabe Entendeu, rapaziada? Mas parar com grau nunca, mano Nunca Tô com uns esqueminha aí De uns despachantes Vou já dar um salve neles Mano, peço a ajuda de vocês Pra chegar lá no Insta Lá, mano Seguir os caras aí, ó Seguir principalmente os despachantes Que eu tenho certeza Que o bicho é uma melhor força lá Vou precisar da força dele agora Mano, e é isso, rapaziada Eu me mudei, mano Tô gastando pra caralho, tá ligado? Sem money Mas, mano Isso aí é de medo Nós desenrola aí, né? Usa o empréstimo no banco Pega com a agiota aí Nós tira a miota Vende Isso aí é de medo, rapaziada O importante é que nós estamos bem Entendeu? E essa aqui é as ideias Vai acompanhando os videão aí Não vai parar, não O YouTube não vai parar, não Moto nós temos pra filmar aí Entendeu? E as ideias é o seguinte, mano Acompanha que não vai tirar o bagulho Não vai tirar Rapaziada, moto, mano Na hora que eu fui subir o escadão O bagulho logo morreu Porque o bagulho na hora da adrenalina Tá ligado? Subiu o primeiro Subiu suave E bateu Quando bateu o escape Ela desligou Ai, nossa Já liguei de novo o bagulho Quando eu fui subir de novo Já não tinha mais, rapaziada Porque o bagulho tem que ser um tapa só, mano Mas quando eu vim pra subir Eu tenho que me vim Subi de verano, tá? Só que aí Quando eu subi o primeiro escadão A moto bateu o escape Desligou, tá ligado? Aí quando eu liguei de novo Porque eu fui subir O bagulho jogou pro lado E não tinha mais ponto, tá ligado? Aí já Caiu, ó Mano, caí três vezes e levantei E o Rucão venceu, né? Vai, 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 vai Eu tenho fé, né, rapaziada Mas, mano, isso aí, né Tá contando vitória, tá ligado? Não faça isso em casa Eu fiz isso porque, mano Já tava tudo errado Mesmo assim, filha, por sua coisa pior O acidente é falado assim Não faça isso, não Não faça isso, não Não repita isso em casa Não repita isso em lugar nenhum Porque isso aí não dá futuro pra ninguém, entendeu? É isso, forte abraço Eu tô contando um vídeo de ama aí Mano, agora eu vou gravar a live aqui Quando você me viu lá, Caís Lá, você pensou o quê? Gente, sério É triste você ver, lógico, né, mano O bagulho Mas é assim mesmo acontece E você pode ter certeza Isso aconteceu, ó Que Deus tá ligado Às vezes Deus viveu de um acidente pior Nós vai tirar aqui Esquece Só vai ser vídeo Esquece Esquece, rapaziada Essa frase dela Vamos gravar um vídeo Vai aprender o grau aí também Isso, isso mesmo Vamos gravar, hein, gente Entendeu, rapaziada Olha quem chegou aqui, ó Vai pra lá Vai pra lá E dá um tapa na sua cara, falei Bora, parceiro Ó, mano Pô, eu peguei pra XL, caralho Paralho Perdeu perdendo, parceiro Acontece, Cusão Acontece, ramelei E é essa que é as ideias, filho Nós só não pode desanimar Vai ter uma parte lá que eu gravei, hein, mano Vai ter uma parte lá Os caras gravaram tudo aí Vou estar jogando esse videão E é isso mesmo, rapaziada Tá ligado? Vai acompanhando aí Nós tá com o Despachante Monstro aí, né, não? Oi? Nós tá com o Despachante Monstro na parceria, né? Tá Despachante Monstro, esquece O pau tá estourado, o pança tá estourado Quem quiser patrocina Estourado mesmo Estou no cotovelo Estou todo estourado Mas eles não tem as ideias Trombou os caras? Tava romboendo a minha moto? Os caras estavam desfilando Tava desfilando com o bagulho Plaquinha mil grau Não, tava sem placa, eu acho Não, tava com a placa Passou com a placa Passou com a placa? É Então os caras viram aqui Vamos lá, mostra lá Vamos lá Vou mostrar pra vocês onde foi que deu ruim Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, viado Olha a foto Você gravou No grupo? É, isso mesmo Cadê? Manda a foto minha agora aí Vai no grupo do Grau 13? É Até agora eu Ó rapaziada É o seguinte, mano Vai encostar lá agora Onde aconteceu tudo Com esse jão aqui, ó Mano, você é louco, parça O moleque é monstro, caralho O moleque dá pelé de boa Só que acontece Se puder pra acontecer, é, mano Acontece Não faça isso em casa Fala aí, pessoal Não faça isso em casa Não siga Oi, rapaziada Agora eu vou mostrar detalhadamente Como foi que aconteceu a parada aí Isso, explica aí, vai 50 metros de distância é um KM Fiquei em choque de subir ali, ó Só pra gravar lá Detalhe Subi Vim pegar de frente Isso Já subi esse escadão aqui Comigo Vai, uma vez, desci Deu bom E outra Ele poderia muito bem descer Aquela viela, né Mas não deu Aí ia pegar o escadão de frente O cara deu pro lado É Também, né, mano Mas não faça isso em casa Deu péssimo Mostra aí, mano Como você tá, parceria Mano, é prejuízo, rapaziada Nossa, prejuízo Tá com as multas aí Tá com as multas aí Olha o tamanho de escadão Que o Paulinho e o Grão ia subir Aí, ó E cê sobe Sai de casa e cê sobe, né Eu vou te explicar Por que eu não subi, velho Dá uma máscara Dá uma pra subir mesmo, hein, mano Dá uma pra subir mesmo, hein Cê viu? Tirou a minha foto, não? O moleque Oi, oi, oi seus policiais Calma, eu volto aqui Rapaziada, aqui o jeito que eu vim, ó Quando bateu esse carro Porque ela morreu Eu tinha isso aqui pra subir aqui, fiado Eu tinha isso aqui pra subir, ó Eu vim, consegui vim até aqui ainda, ó Subi aqui, ó Quando chegou aqui Já não tinha mais força, cuzão Porque a acelerada queria dar grau, tá ligado? Aí essa ideia do que, ó Ela caiu logo aqui, ó Caiu uma vez aqui Opa, aí, ó Caiu uma vez aqui Entendeu? Aí eu fui levantar o bagulho Consegui levantar ainda, não foi? Então, aí, aqui, ó O bagulho caiu, mano Aí eu consegui levantar ainda Subia daqui de novo Só que quando chegou aqui, ela não ia de novo E como que você caiu? Você caiu pra trás? Como eu caí? É Eu não caí? Você não caiu não? E você se enralou como? Aqui? Tentando segurar a moto aqui, já Ah, entendeu? Entendeu? Não caiu não Aí os caras já chegou ali, ó Os caras, vai caralho, vai caralho Perdeu, e eu aqui tentando Tá ligado, até o último Não tô contando Dizendo de bagulho, não Não faço esse caso, mano Tô vendo curado agora Aí Vai fazer de novo? Não Não Nossa, mano Só? Não, tem mais, pô Foi só esse papel, não Vou calcular os valores Vou mostrar pra vocês Quando vai ficar essa brincadeira Rapaziada, o bagulho foi louco, mano Eu gravei umas partes aí Que eu fiquei em choque De ele bater nos moleques, tá ligado? Fiquei passando ali mesmo, mano Eu estava passando ali Direto, eu estava passando Ele estava aqui Acho que era ali, ó Ali Oi, e aí mesmo Só me responde uma pergunta aqui, parça E eles deixaram você ficar sentado, hein? Caralho Aí, me leva mal não Mas pelo que eu fiz, mano Os caras foram de boa, não foi, parceiro? Os caras foram tranquilos, mano Tranquilíssimo Papo, rapaziada É porque os caras me deixaram sentar Ficou em pé mal Ficou a tua coca, não, mano Senta aí Os caras não pagaram uma coca, não, pra você, mano Não, pô Para de zoar Os caras só eram meio da... Quer apostar? Vira aqui Acabou de acontecer Quer apostar 10 como ele, já sabe? Tá voltando Certeza Tá voltando Aposto 10 10, e você? 10, 10 10, mesmo Valer o mil graus remelou na missão dessa vez Missão fail Essa foi muito difícil Tá sabendo, já? Aí, ó Sabe? Fala o que, parceiro? Dá um salvinho com o vídeo Rapaz? Salve, papai Rapaz, parceiro, dá um salvinho aí, ó Salve, salve, rapaziada Tem nenhuma hora que aconteceu isso Eu nem sei onde é que tá meu celular Nem sei onde é que tá meu celular Todo mundo já tá sabendo, já É mesmo? Cadê seu celular? Fala em cima, meu Ah, tá O cara levou sua malta Levou, parceiro Levou, mano Ó a viela, parceiro E os polícia passaram lá na frente lá da casa É verdade, com a malta Passou Passou a mão com gel ali com a minhota lá e nós vimos E eles eram da outra Rapaziada, quando o bagulho ia pra acontecer, você fala isso, né? Acontece Mano, acontece, rapaziada Eu ainda falei pra ele, mano, vamos com a outra maltinha, rapaziada Vamos com gel Falei, Paulinho, vamos com a outra maltinha Ele quis ir com a outra Aí, ó Eu e eu Mostra aí o que aconteceu com você, mano Fora as multas, né, rapaziada Mas tá ligado O print pra capa, vai O print pra capa Não, você tinha que olhar pra XR ali, ó Perdeu pra XR Mas é isso, graças a Deus, o moleque tá bem Moleque também tá bem Não vai acontecer de novo Deus vai abençoar, parceiro Vai ficar tudo bem, entendeu? Vai andar no certo Obrigado Só pode ficar triste Pra aprender, entendeu? Não, 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 não Não, 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 não